Fala mano aqui, fala o Felipe e hoje eu vou ensinar pra vocês como domesticar animais Primeiro vamos começar com o javali, o javali você vai precisar construir a capa do caçador A capa do caçador ela serve pra você, aqui ó, pra você carfitar aqui você vai precisar de dois ossos e uma carne A capa do caçador ela vai servir pra você usar ela aqui, ó, e os animais, você pode chegar perto deles e eles não vão te atacar Isso é bom pra domar os animais, como o javali, ó, não vai me atacar Se eu chegar perto dele e apertar em domar, ele vai ser domado, mas ele precisa ficar parado pra domar, tá? Javali, colabore, colabore Eu vou te tampar numa box Eu vou te tampar numa box, agora você não sai daqui não Pronto, javali foi domado Agora eu vou procurar um lobo pra mostrar pra vocês como domestica o lobo com a carne Mas também dá pra domesticar o lobo com a capa do caçador Achei os lobos, eles já estão aqui, ó Vem, desçam, desçam, vem Tá, vem Vem, lobinho, lobinho Lobinho, ali, lobinho Pronto, é assim que você doma Você precisa jogar e tem que completar o círculo dele antes dele consumir a carne inteira Deixa eu ver se eu consigo domar outro lobo Tá bom, então é isso Até a próxima, até o próximo vídeo Tchau